Oi, oi! Aqui é a Maíra e hoje a gente vai falar sobre o lindo em algum lugar das estrelas. Em algum lugar das estrelas foi escrito pela Claire Vanderpool e publicado agora em junho pela Darkside Books. O livro conta a história de Jack, um menino de 11 anos. Logo depois do fim da segunda guerra, a mãe dele morre e ele se vê com um pai distante, um pouco traumatizado pela guerra e também pela morte da esposa. O Jack também se sente de alguma forma culpado pela morte da mãe dele, mesmo que tenha sido um aneurismo, é o que ele não podia controlar, porque quando o pai dele foi pra guerra ele falou assim, ó, você agora é uma da casa, você cuida dela. E na cabeça dele de alguma forma ele foi incapaz de cuidar dela. E esse pai meio estranho volta sem saber muito lidar com o filho, porque quando ele foi embora de casa o filho ainda era uma criança e agora não é mais, então ele falou, ó, quando eu voltar a gente vai fazer, sei lá, vai brincar de um negócio. E quando ele volta o filho não tem mais idade pra isso, então eles meio que estão meio sem se conhecer, sem saber quem o outro se tornou. E cada um, claro, lidando com esse luto, né? Então tem uma gama aí de sentimentos que eles não conseguem expressar e não conseguem se entender. E o Jack então é transferido pra uma escola naval do outro lado do país, no Maine, que fica no litoral. Morava num lugar meio plano e desértico, então ele nunca tinha visto aquilo, nunca tinha sentido o cheiro do mar. Então ele tá se sentindo muito sozinho, muito deslocado. O pai dele volta então pro exército e ele fica aí nesse colégio interno. Só que o Ibi Horácio é uma escola naval e todos os alunos têm noção, assim, de embarcação, de remo, e ele tá tipo, não sei como faz isso. Aí ele conhece o Early, que é um menino que parece ser meio excêntrico, ninguém interage muito com ele porque acham que ele é muito diferente, muito esquisito. E ao mesmo tempo que o Early, ele é muito inteligente, ele resolve problemas matemáticos com muita facilidade, ele também tem certas obsessões e quando as coisas saem do controle dele, ele fica meio, entra num ciclo, assim, que ele não consegue sair. Então ele tem, por exemplo, uma linha de que cada dia da semana tem que tocar um certo tipo de música. Então na segunda-feira vai tocar a Louise Armstrong, nas quartas vai tocar a Frank Sinatra, nos domingos vai tocar a Mozart. E quando essas coisas saem do controle, quando ele fica nervoso, ele pega umas jujubinhas, que ele tem sabe tipo essas balas delicado, e ele vai separar elas por cores, ele tem um potinho de vidro onde ele guarda isso, ele vai separar por cores, ele vai ficar contando elas, até ele conseguir voltar ao controle de tudo. O Jack, claro, acha aquilo meio bizarro, meio esquisito, mas aos poucos eles vão se aproximando e vão ficando amigos. E é aí que o Early conta pra ele a história do Pi. Acontece que na história desse livro existe um matemático com uma teoria de que o número Pi vai acabar. Todo mundo sabe, a princípio, né, que o número Pi é um número infinito, que ele vai lá, não acaba nunca. Se eu te olhando esse matemático, alguns números começam a desaparecer. E segundo ele, depois de um tempo, todos os números vão desaparecer. E isso deixa o Early revoltado, porque ele tem então essa história do personagem Pi, que ele lê na sequência de números do Pi. Porque o Early, ele vê cheiros, ele vê cores, ele vê paisagens nos números. E através dessas coisas que ele lê nos números, que ele vai contando essa história. E no feriado de Natal, os dois são esquecidos na escola, o pai do Jack acaba não aparecendo e o Early não tem mais família, então eles ficam sozinhos na escola. E eles pegam então um barco, e guiados pela constelação da Ursa Maior, que está aparecendo aqui na capa, eles vão numa jornada pra encontrar uma ursa gigante de verdade, que está na trilha Palache. E tudo isso guiado pela história do Pi, que também está seguindo as estrelas. Então é interessante que no meio desse caminho, as histórias meio que se cruzam. A história do Pi, que ele está vendo ali nos números, com as coisas que estão acontecendo com ele. E os dois acreditam que se eles encontrarem essa ursa gigante, eles vão encontrar todas as respostas que eles precisam. E você fica meio sem saber se aquilo tudo é uma coincidência, ou se estava tudo mesmo meio predestinado, ou a história era sobre eles, talvez. Enfim, é uma história muito bonita, que mistura a imaginação e a realidade, que fala muito sobre amizade, sobre família e sobre se encontrar também. Essa edição da Dark Side está magnífica, vou abrir aqui pra vocês verem. Eu que li o original, eu posso falar que esse livro está muito mais bonito, a edição brasileira, do que a original. Em cada começo de capítulo tem aqui uma constelaçãozinha, a folha de guardas está maravilhosa. Aqui você tem o mapa das estrelas, das constelações. Aí tem mais... Olha só, está muito cuidado aqui, ó. Tipo, até aqui nos cantinhos, sabe? Está muito... Está com muito cuidado. Ó, aqui é a ursa maior. E aqui tem a frasezinha do começo do livro, que é meio que uma citação das coisas que a mãe do Jack falava pra ele. Eu sugiro também que vocês leiam a entrevista que está aqui no final do livro, que ela explica um pouco melhor de como que ela imaginou, e como é que ela criou o Early, e por que ela optou não deixar claro no livro por que que ele é assim. Eu também não vou comentar aqui, eu não vou falar por que que ele é assim, por que a autora preferiu não colocar no livro, então é meio que um conteúdo a mais pra você apreciar o livro por ele mesmo, e depois você ter essa... Hum, olha só. Eu gostei muito dessa leitura, eu fiquei muito tocada, vocês vão falar aqui mil vezes, sabem que eu adoro livros que vão contar das experiências das crianças, principalmente passando aí da infância pra adolescência, as perdas, as mudanças, as coisas de você lidar com a sua família, às vezes você não consegue dialogar, os traumas também. Então eu acho que ele trata disso de uma forma tão bonita, a amizade dos dois também é uma coisa muito fofa, assim, muito gostosa de ler, então eu super recomendo esse livro, maravilhosa. Bom, gente, é isso, eu espero que vocês tenham gostado, se você gostou do vídeo, não se esqueçam de curtir. Pra mais dicas e papos de livros, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Uma boa leitura pra vocês, e até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho